Olá! No episódio de hoje vamos dar início a uma série de bate-papos com famílias nômades que estão na estrada com seus filhos pequenos. É isso aí. E o nosso objetivo com essa série de vídeos é esclarecer muitas dúvidas que as pessoas têm, ajudar a gente a definir qual estilo de viagem a gente vai começar viajando com a Sabrina e também motivar aquelas pessoas que acham que é muito difícil, que não é possível viajar com crianças pequenas. Então, confere aí! Então, estamos aqui com a família Bruno, Thaísa, Cadu e Cora. E a gente vai pedir para eles se apresentarem, falarem um pouquinho do projeto deles, quando que começaram, quais são os planos. Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno, sou publicitário. Vivi quatro anos na Pipa, antes da hora de Goiânia. E a gente morou quatro anos na praia. E depois do segundo filho a gente resolveu embarcar nessa aventura aí de morar um pouco na estrada. E já tem uma semana que a gente está descendo o litoral no sentido centro-oeste, né? E está sendo uma experiência muito bacana, assim. Está sendo bem engrandecedor, bem desafiadora, né? Com duas crianças não é uma tarefa muito fácil de se fazer, não. Só para situar aí, pessoal, eles estão numa Renault Master aqui. A gente está dentro da van agora aqui fazendo entrevista com eles, né? Isso, a gente comprou essa van lá em Blumenau. Eu e a Thaísa mesmo, a gente está fazendo de forma atrasal. Está fazendo ainda, né? Porque tem muita coisa para fazer com a douty aparecendo aí. Mas está indo, está sendo um processo legal. Para quem nunca tinha pego em ferramenta nenhuma a gente conseguir construir isso aqui, e eu acho que só daí já valeu muito para ela. Mas e eu, mas e eu? E tu está curtindo? Tu está curtindo a viagem, Cadu? Sim, mas é. Está legal? Sim. Tu gosta da praia? Sim. Opa. Pela tua bermuda eu acho que tu é surfista, né? Sim. É? Altas ondas, está pegando aí pelo litoral, então? Sim. Não, só de flor. Ah, tá. Só de flor. Muito legal. Eu queria falar, acho que faltou a Thaís se apresentar. Eu sou a Thaís, eu sou nutricionista e estou cuidando da alimentação da galera da van. E tu também tem um infoproduto, né? Se tu quiser já fazer o teu jabá aí. Eu trabalho com introdução alimentar, amamentação e alimentação infantil. E aí eu tenho curso de introdução alimentar, tenho meus e-books, tenho minha consultoria e agora planejamento de cardápios também. Isso tudo tu faz através do teu Instagram ou tem algum site? É, é, nutre Thaísa Roriz. Tá, gente? Não, mas é o blog. Inclusive eu acabei conhecendo a Thaís por intermédio de uma amiga em comum, né? E a Thaís me salvou aí de uns perrengues, né? Com a questão da amamentação. Então, gratidão aí, agora eu estou podendo agradecer pessoalmente, né? Gratidão, Thaísa. E recomendo, viu, os conhecimentos da Thaísa para quem tiver dúvidas ou dificuldades aí com a amamentação e introdução alimentar. Tá, então só para retomar, assim, vocês estão com essa experiência de vida na estrada faz uns sete dias, né? Isso é, de que a gente abandonou a casa e quando está vivendo integralmente na van, assim, tem sete dias. Então, assim, essa vida na estrada, dentro da van, né? No motorhome, ainda está sendo uma novidade para eles, né? Eles eram de Goiânia, né? São naturais de Goiânia e viveram, estavam vivendo na Praia da Pipa, ali em Grande do Norte. Mas agora estão retornando, já é o segundo retorno que vocês vão fazer para Goiânia, né? Primeiro para nascer o Cadu e o segundo agora vai ser para apresentar a Cora para a família, né? É isso. A família ainda não conhece. E aí a gente tem já um ano na van, praticamente, só que saiu só agora porque a gente foi construir ela. A gente ficou, a gente comprou ela, tinha banca, ela era toda normal, assim. O processo de desmontar também é tão complicado quanto montar. Acho que é mais complicado ainda, né? E aí a gente ficou desmontando e quando deixou ela no assoalho, pronta para receber as coisas, veio a pandemia e a gente resolveu esperar e sentir tudo mais. Aí a gente, depois que a Cora nasceu, a gente falou, agora é a hora, porque minha sogra estava lá na minha casa. Aí a gente falou, vamos fazer tudo que a gente conseguir. A gente conseguiu fazer isso aqui em cinco meses. Esse projeto aqui foi em cinco meses. A gente conseguiu o básico para a gente conseguir seguir. Não tem energia, não tem água, a gente está no total improvido. Mas a gente está encarando essa primeira fase de pipa goiana como justamente adaptação, para ver como que é, se precisa disso, se precisa daqui. É, para ir também adaptando as nossas necessidades, né? Porque aí a gente vai vendo o que é essencial para a gente nessa fase. E eu já vi que para a gente, alimentação e água... Água gelada. Água gelada e alimentação, é isso que a gente precisa. É o que a gente precisa. O resto da psigrama. A gente e as crianças, né? Porque daí também, quando estão viajando só os dois, é muito mais fácil. E quando colocam a criança no meio... É, justamente esse é o nosso dilema da nossa próxima fase. E é isso, né? Inclusive, a nossa próxima questão é justamente essa. Como que vocês estão se virando com a questão da água? Porque vocês já comentaram para a gente que não tem a caixa d'água, né? Vocês não têm. E aí, como que se viram, por exemplo, para banho, beber água e lavar fraldas, por exemplo? Porque ela ainda está na fase da... Ele já não usa mais, né? Ele usa para dormir. Ah, tá. E ela usa a fraldinha. Como é que vocês estão se virando, assim? Então, a gente tem um galão de 20 litros, que é para água, para beber e para cozinhar. E a gente tem quantos litros aqui? 11, não é? 10. 10 litros, 2 de 10 litros. Ah, 12 que tem água bom, né? Que a gente pega para poder usar, para lavar vasilhas, essas coisas, emergências, tipo, limpar uma criança. E tem um esguicho daquele de... Poverizador de veneno que você vai golpeando e usa. Que daí a gente lava as vasilhas com ele, por exemplo, num posto, onde a gente parar assim. E agora, para lavar as fraldas, é só quando a gente tem um campo, um ponto de apoio com água. Aí a gente não está 100% wild ainda, porque a gente precisa desse apoio de, pelo menos, para lavar a roupa dos meninos, a gente está precisando, né? Entendi. E um banhozinho na criança. Mas a cada três dias dá para acumular, porque a rotina de roupa, quando a gente tinha em casa, era isso. A gente deixava acumular três dias e lavava, né? Então, assim, a gente só lavou roupa, a gente tem três dias agora de festa, né? Vamos a lavar e depois volta para lavar em algum lugar. Mas aí, passa o dia lavando e acabou, né? Sim. E para quem não viu, a Sabrininha está aqui, ó, enroladinha aqui. Cuchilando na teta. Hora do mamar. Então, você comentou, Thaís, aqui, considera um dos pontos mais importantes, né? Da rotina de vocês, a cozinha. A gente sabe aí, porque a gente conhece, né? Já viu muitos viajantes se alimentando mal, né? E a gente está se referindo aí a miojo, enlatados, comida, né? Fast food. Bolachinha recheada. E a gente sabe que é possível, sim, se alimentar corretamente, porque eu e o Miguel sempre fizemos questão. Claro, de vez em quando a gente sempre se permitia, né? Um deslize, o dia da bobagem. Mas, assim, a gente comia sempre muitos vegetais, muitas frutas. A gente, por questão até de economia e sustentabilidade, sempre privilegia cozinhar os próprios alimentos, né? Então, assim, como que vocês têm feito nessa semana aí de transição, de adaptação, para conseguir manter a alimentação saudável das crianças, né? Como é que você tem se virado, assim, com relação a isso, ainda mais sendo a tua especialidade, né? Então, eu sempre falei para o Bruno, eu preciso priorizar a questão da alimentação, porque, para mim, não dá para comer mal. E aí, então, eu fiz um planejamento alimentar em que eu usasse mais alimentos secos. Então, muitas sementes, né? Semente de abóbora, semente de girassol, aveia, chia, linhaça. E tudo que tem no mercado que não está na geladeira, porque como a gente também não tem geladeira, a gente pega. Então, tem muita verdura, legume que não está na geladeira. E aí, a gente vai usando esses. Os que têm geladeira, a gente usou agora pela primeira vez, porque onde a gente está parado, tem uma geladeira comunitária. Mas, de resto, não falta nadinha. Então, eu estava até comentando com o Miguel antes que eu sempre coloquei, na rotina da casa, as leguminosas de molho, né? 12 horas de molho. Aí, eu fiquei pensando, mas como eu vou fazer isso na estrada, né? Então, quando a gente para para dormir, eu já coloco de molho. No outro dia, eu tiro. Quando a gente vai começar a rodar, deixo ela dentro do cooler, sem água. E aí, quando chega no lugar, ela cozinha 5 minutos na pressão. Então, além de agilidade, já é uma estratégia nutricional também. Faço... Está parado aqui, as crianças deram um tempinho. Eu faço uns cookies, alguma coisa assim para a gente ir comendo. Tem granola, tem fruta. E é aquele lance do desembalar menos e descascar mais. Então, a gente sempre vê fruta na estrada. A gente vai parar, vai comprar fruta daquele produtor. Além de já estar ajudando nessa questão, né? Para o produtor, a gente também está comprando as nossas frutas. E aí, é isso. Eu acho que é muito mais fácil a comida natural do que a gente comprar a comida embalada, né? Então, é muito mais prático esse sentido. E aí, era o que eu estava falando com o Bruno. Eu não sei como fazer isso chegar de forma simples. Porque na minha cabeça isso é muito, muito, muito simples, né? É... Comer comida natural. É um hábito, né? Que vocês já têm introduzido, assim, na vida de vocês. E que agora tu está te propondo. Quer dizer, agora não, né? Mas, assim, na vida na estrada também poder estar compartilhando com os seguidores aí no Instagram dela receitas, dicas, né? E tudo mais. E as praticidades também, né? Então, por exemplo, a gente só tem duas bocas no fogão e um forno. Só não, ainda é muita coisa. Tem gente que viaja com fogareirinho só, né? Nós não tinha forno. Tinha que se virar. Mas, por exemplo, você fazer uma, a gente chama lá em Goiás, de panelinha. Que é uma comida feita numa panela só. Então, você pode colocar tudo de uma refeição numa panela só. Então, arroz, leguminosa, uns três tipos de legumes. E cozinha tudo junto e faz aquela panelinha. Então, pronto, a gente só precisa de uma boca, né? E aí, eu fui fazendo essas estratégias, assim, de... Enquanto a gente, o Bruno está dirigindo, as crianças estão dormindo. Eu já vou picando alguma coisa, descascando. Eu sento aqui com o cinto e vou fazendo o que dá pra fazer. Pra quando parar, já tá tudo prontinho e só faz. É mais fácil do que a gente ficar e comendo muito na rua também, né? A galera come muito na rua. Então, gente, qual tem sido o maior desafio que vocês perceberam nesse meio tempo aí? De estar vivendo na estrada aí com as duas crianças pequenas. É o desafio maior. Eu acho que é a questão da batida. É, pelo menos, pra mim, assim, que a gente tinha uma rotina muito certinha. E como a gente tem só uma semana que tá na estrada, essa fase da adaptação da rotina, porque era acordou, tomou café, aí logo depois ela fazia um cochilo, tinha toda aquela rotina certinha de uma casa. Aqui não. Cada dia a gente tá num canto, de uma forma, e aí tá tudo meio que balançado. Então, eu sei que um dia a gente vai entrar numa rotina de motorhome ainda com eles, né? Mas, pra mim, isso ainda ficou... ainda é um maior desafio. A questão da rotina e do banheiro que a gente ainda não tem. Que, pra mim, ainda é um perrengue isso, né? Daí você acha que é mais pra você do que pras crianças. É, enquanto família, né? É, igual o desafio pra mim, que eu acho que é justamente isso. É você lidar com seus próprios contágenos e medos. Porque, pelas crianças, é tudo lindo, Cadu. Tudo é festa, né? Uma viagem, mas o peso de você estar levando sua família, pondo nessas situações perigosas, assim, que a gente tá criando, né? É ruim aí, você fica assim, porque chorando toda hora. Será que eu tô fazendo certo pra minha família? Será que a Cora, nesse processo de adaptação, começou a chorar muito mais, porque ela sempre dormia, agora ela não tá dormindo toda vez. Aí, quando ela fica chorando, você fica, nossa, por que eu tô fazendo isso com minha filha e tudo mais? Mas, é que são coisas da vida. Lá na frente, ela vai agradecer. É, e o mundo que eles estão vendo, assim, né? Cadu tá conhecendo lugares maravilhosos. Ele tá vendo paisagens diferentes. Então, ele fica super encantado com tudo que tá acontecendo, assim. Ontem, antes de dormir, ele falou, eu tô amando a nossa viagem. E a gente, pra gente, tava, tipo, nossa, sério? Porque foi muito linda a ingenuidade, assim, sabe? Dele, tipo, tô amando a viagem. Cadu tá aqui na banda, aqui, olhando um desenhozinho. Ei, Cadu. Então tá, gente, vocês têm alguma dica ou mensagem, assim, que vocês possam deixar aí pra quem tá em casa, né? Nos assistindo, que tem filhos e acha que é muito difícil, assim, beirando o impossível de pegar a estrada com as crianças? Tem uma coisa que falaram pra gente, né? A gente encontrou vários motorhomeiros, assim, bem mais velhos. E aí, eles falaram, não, vocês estão no luxo. A gente começou numa sadeira, né? Sei lá, dormindo, assim, em qualquer lugar, com três crianças pequenas e mais não sei o quê. Vocês não... As pessoas hoje, a mentalidade é, ah, vou esperar os filhos criarem, né? Ficarem crescidos pra gente poder viajar só nós dois. E eu acho que essa fase é a fase mais fácil, né? Vamos dizer assim, de levar, porque, cara, eles só precisam da gente, né? Eles não precisam de mais nada, assim. Eles precisam estar alimentados. Na nossa cabeça, a gente fica, ah, mas tem que ter banho. A gente tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas pra eles só basta ter o pai, a mãe, né? O amor e tudo mais. Então, pra mim, assim, por mais que é difícil a gente entender que a rotina vai mudar, mas é mais fácil agora do que depois, né? E não é impossível. É, assim, a dica que eu dou, como você falou aqui, beira o impossível, e eu falo assim, beira mesmo o impossível. É muito difícil mesmo, assim. Só que eu falo disso de uma forma mais de incentivo do que de desincentivar alguém. Porque, assim, são muitos desafios. Mas eu vejo que quanto mais desafiador é o caminho que você chega, e quando você chega em algum lugar, assim, a recompensa é muito maior. Então, assim, você poder parar numa praia, dormir na praia com seu filho, seu filho achar encantado, ficar vendo as estrelas lá. Pô, valeu todo o sacrifício de um ano aqui na luta. Só de ter montado essa van. Eu já até perguntei, só de ter finalizado isso aqui, e se esse projeto já finalizasse aqui hoje, pra mim já valeu muito a pena, porque foram vários desafios. Eu não sabia mexer com ferramenta nenhuma. Comprei furadeira, comprei tico-tico, fui fazendo tudo. Então, assim, hoje eu até me sinto mais preparado pra construir uma casa, se eu quiser, no futuro, comprar uma terni e construir minha própria casa. Eu acho que eu consigo agora. Então, assim, é muito desafiador, mas vale a pena, assim. Porque a zona de conforto, ela te ilude, pensando que é legal assim, mas no final você acaba que fica ali, não se mexe, né? Se mover dói de qualquer forma. E é o que a gente tava falando antes, né? Ai, eu fui, mas eu fui com medo. Eu tinha medo, mas eu fui, né? Fui com medo mesmo. Porque medo todo mundo tem. Tudo é aprendizado, né? Isso que é legal, assim, ouvindo vocês falar, os desafios viram aprendizado. Em tudo também, né? Então, é isso, gente. Gratidão aí por terem topado, né? Fazer esse bate-papo com a gente. Estamos também aí aprendendo, né? Com vocês. E a série de bate-papos vai seguir também com outras famílias, né? Também, assim, com um pouco mais de experiência. E a gente vai se ajudando e se fortalecendo. É isso aí. A gente gostaria de parabenizar também pela coragem, né? A gente tava falando... Ó o Cadu aí, ó. Cadu, olha de novo pra câmera aí. Ali, dá um tchauzinho aí. Tchauzinho. A gente quer parabenizar vocês justamente pela essa coragem aí, né? Justamente em função de dar... Que a gente tava falando, vai com medo mesmo. Não sei se vocês têm medos ou não, mas estão indo, né? Isso que é genial. Estão indo de uma maneira com o que tem, né? No momento. Mas isso é muito legal também, porque muita gente fica esperando o... Tá perfeito pra sair, né? A gente sempre diz, nunca vai tá perfeito. Cara, e foi engraçado, porque esse processo de construção foi um ano de construção, como eu falei, né? Só que em cinco meses eu... Se eu tivesse pego, em cinco meses eu fiz. Mas em um ano, eu ficava observando muito esses vídeos de montagem. Pera aí, rapaz. Me espelhando muito em montagem de motorhome desses canais, que o cara põe tudo e põe encanamento, não sei o quê. E eu vi que isso me travava muito, porque eu falava, não, eu só vou sair quando eu tiver isso, e aquilo, e aquilo. O dia que eu parei, desliguei, eu falei, eu vou fazer sozinho. Aí eu e a Thaís sentamos aqui, começamos a projetar e fazer do nosso jeito mesmo. Saiu! Então assim, não fica esperando o ideal, o perfeito, não fica se espelhando no motorhome X, que tem que ter água aquecida, e não sei o quê, bivolt e tudo mais, que não vai dar, cara. Vai do seu jeito, vai do seu feeling. Isso é a jeito. E também não tem problema nenhum você sair, em uma semana, chegar e falar, cara, não é uma vida pra mim, e sair disso aí. Pelo menos você viveu, porque eu acho que o maior arrependimento da vida da pessoa é ela nunca tentar, né? É, se aconteceu isso, e se eu tivesse feito. Aí eu acho que, pelo menos esse ICI, eu já não voltei. Cara, fui lá, fiz o motorhome, vivi a vida de motorhome, foi massa pra caramba, e valeu a pena. Genial! Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau! Valeu!